E aí, pessoal, eu sou o Daniel Soares de Andrade, vindicado pelo deputado Alex Canziani, que foi participado do programa Estário Invisível na Câmara dos Deputados Federais, na edição de junho, e vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência na Câmara dos Deputados. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado e toda a sua equipe que me auxiliou aí nessa experiência, e algo que contribui muito também para a nossa aula. Depois, dizer que a experiência é algo muito agradável, algo que me fez alcançar o nosso sistema democrático, eu tive um contato muito próximo com o parlamento, que é o que está junto com a Câmara dos Deputados. Penso que é uma oportunidade singular para aquelas pessoas que se interessam o mínimo por política, saem do estágio apaixonado por nosso sistema democrático, do nosso parlamento. Eu vi essa experiência como uma grande oportunidade, de crescimento pessoal, também profissional, por que não? E isso foi promovido graças à indicação que eu tive do nosso deputado Alex. Deixo aqui as minhas congratulações, o deputado e sua equipe, que sem eles, não seria possível essa experiência. Digo também, eu não sei, que gostaria de participar, planejo, de repente ter uma experiência como essa, é algo que o mundo, você não irá sentir. Seria de deixar aqui um grande abraço a todos. Meu muito obrigado. Falou.